Um pouco mais de atitude. Mais uma vez, meninas. Aí vamos nós. Você estragou tudo! Ah, eu sinto muito. É que vocês estavam arrasando. E o que é que você tá fazendo aqui? Se perdeu no caminho do buffet? Não, eu tô aqui pra tentar. Oi, meninas. Obrigada pela presença. Oi, eu sou a Deida. Veio tentar entrar pro nosso grupo também? Ah, eu sei quem você é. Eu acompanho o seu trabalho há anos. Fazer parte do Fab Four seria um sonho. Nós somos as Fab Three agora que perdemos uma. Por isso estamos aqui procurando a quarta? Vamos lá. Muito bem, meninas. Levantem-se. Vamos começar com os movimentos de dança básicos. Oi, eu sou a Jackie. Evan. Você sabe quando vão escolher alguém? Mês que vem, eu acho. Eu espero que seja eu, porque... Talvez elas te escolhessem se fosse uma competição de comida. Ao contrário, sem chance. Isso não foi legal. Eu tô sendo sincera. Olha, é que tem que ter um tipo de corpo pra você ser uma dançarina. E você? Não tem. Beleza. Beleza. Lá vamos nós. Todo mundo sabe fazer essa... curva? É claro que sim. Tá muito bom. Dá pra ver que sabe dançar. Tá perfeito. Ah, você quer tirar a sua jaqueta? Ah, claro. Uau! Parece que nenhuma de nós mais tem chance de ser uma Fab Four. Como assim? Ninguém aqui tem mais curva que ela. Para. Isso não foi legal. Não dá bola pra ela. Talvez ela tenha razão. Talvez eu não deva ser uma dançarina. Ei! Você pode ser o que quiser na vida. Você só precisa se esforçar. E acreditar em si mesma. Se lembre disso. Tá muito bom. Continuem. É disso que eu tô falando. Ah, desculpa. Eu só preciso de um minuto. Todo mundo deve estar cansado. Na real, eu só tô me aquecendo. Será que dá pra gente falar a verdade aqui? Ela não é apta pra dançar. Vamos fazer uma pausa agora. Tem comida e água na mesa. Hum, a cara tá boa. Não sabia que ia sobrar comida depois que eu te vi aqui. Então, por qual motivo você quer dançar? Bom, desde quando eu era menina, o meu pai sempre ligava o rádio e eu sempre acompanhei o ritmo com os pés e sempre me imaginei no palco dançando. Eu só amo dançar. Tá na cara que o que ama é comer. Por que você fica me provocando? Só me deixa em paz. Talvez se comesse banana, ao invés de massa, você não seria tão gorda e poderia dançar. Pensa rápido. Tá legal. Agora que já sabemos os movimentos, vamos ver uns solos. Você parece confiante. Pode começar. Claro. Uau, isso foi incrível. A concorrência começou forte hoje. Quem é a próxima? Ei! Jack, né? Muito boa a sua iniciativa. Vamos lá. Eu acho que eu preciso de mais prática primeiro. Relaxa, faz o seu melhor. Não se preocupa. É um passo difícil. Viu? Ela não serve pra dançar. Para de fazer ela se sentir mal. Já passamos por isso. Talvez ela devesse começar eliminando uns quilos. Olha, eu super apoio acreditar nos seus sonhos, mas vamos ser realistas. Por que não tenta outro tipo de competição? Um concurso de comer cachorro quente. Eu sei que você vai arrasar. Ei, espera. Vocês podem continuar? Claro. Eu já volto. Ei, peraí. Você tá bem? Me desculpa. Isso foi uma má ideia. Eu não devia ter vindo. Mas você disse que dançar era seu sonho. E é... Ou era... Mas não sou adequada pra isso, sabe? Olha, não desista só porque alguém está te zoando. Por acaso, você sabe quantas pessoas me zoaram quando eu comecei a dançar? Mas por que você não é acima do peso? Acha que eu sempre fui assim? De jeito nenhum. Sabe, quando eu era mais nova, eu era, vamos dizer, maior que todo mundo. Mas eu sonhava em me tornar uma dançarina. Toda vez que eu aparecia nos ensaios, as pessoas riam de mim. Elas me zoavam e diziam que eu não servia pra dançar. Mas o importante é que eu nunca abaixei a cabeça. Eu continuei me esforçando muito, acreditando em mim mesma, não importava a situação. Eu estava determinada a me tornar a melhor dançarina que eu pudesse ser. E adivinha só. Com o tempo, o meu sonho se realizou. E eu virei uma das melhores dançarinas por aí. Entendeu? E eu também era maior. Mas eu nunca deixei isso me impedir de me tornar uma dançarina. Porque você pode ser o que quiser na vida. Só precisa se esforçar e acreditar em si mesma. Não dá pra acreditar. Você era parecida comigo e ainda assim virou uma ótima dançarina. Uau. Obrigada, querida. Se eu conseguir, você consegue. Você ainda tem um mês até a nossa escolha. Então continue ensaiando. Certeza que vai ir bem. Com essa nova inspiração, Jack se comprometeu a se esforçar e acreditar em si mesma novamente. Todos os dias, ela é a primeira a chegar antes de todo mundo. E também é a última a sair depois que todos já foram embora. Sempre que ela cai e tem vontade de desistir. Ela se lembra das palavras da Jada. E é isso que a mantém se esforçando e acreditando em si mesma. Com o tempo, Jack começa a ficar cada vez melhor. Ela continua ensaiando dia após dia. Inevitavelmente, ela acaba se tornando uma dançarina muito boa. E então, chega o grande dia da decisão. É, eu sei. Eu me atrapalhei. Eu posso de novo? Infelizmente, todo mundo só tem uma chance. Sinto muito. Quer ser a próxima? Sim. Vamos nessa. Opa. Não, se preocupa. Próxima? Não. Você não entendeu. Eu nunca erro nada. Eu só não dormi direito porque saí ontem à noite. Eu posso de novo? Talvez você devesse ter ensaiado mais. Sinto muito, mas é só uma chance. Jack, quer ser a próxima? Claro. Segue o meu conselho e desiste logo. Assim você não passa mais vergonha, sua gorda. Pronta? 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 Ok. Pronta? Pronta? Você conseguiu! Bom trabalho! Você arrasou! Obrigada. Eu me esforcei muito, muito mesmo. Ela só teve sorte. Me deixa aí de novo e vocês vão ver. Eu sou muito melhor. Na verdade, isso não vai ser necessário. Sabe, a gente já tomou uma decisão. Vamos nos juntar e parabenizar a mais nova integrante do Fab Four. Jackie! É sério? Eu vou fazer parte do Fab Four. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Vocês não fazem ideia do conferência. Só podem estar de brincadeira. Eu não acredito que vocês vão escolher ela e não eu. Isso é ridículo. Bem, tá decidido. Jackie, vamos providenciar seu uniforme e ver a nossa agenda. Segue o meu conselho. Você pode ser o que quiser na vida. Só precisa se esforçar e acreditar em si mesma. Se lembre disso. Bom trabalho. Eu tô tão bonita. Tá tudo bem? Não sei se eu devia fazer isso, mãe. E se as pessoas ficarem rindo de mim? Para. Você sempre quis fazer yoga e até que enfim vai começar. Não olha pra trás. Tem razão. Obrigada. Te vejo no fim da aula. Você vai conseguir. Ei, presta atenção. Me desculpa mesmo. O que você tá fazendo com o meu tapete? Ah, eu não sabia que era seu. Foi mal. É meu primeiro dia aqui. Meu nome é Jasmine. Muito prazer. Espera. Não me diga que tá aqui pra fazer a minha aula. É. Pois é, eu tô. Você tá brincando, né? Quero dizer, eu nunca tinha visto ninguém do seu tamanho fazer yoga. Ah. Bom, tem uma primeira vez pra tudo, não é? Um dia eu quero ser professora de yoga. Sabia que... Você o quê? Você quer ser professora de yoga. Ah, eu acho que você devia se preocupar em perder alguns quilos antes. Mas né, quem sou eu? Sou só a professora de academia de yoga mais conhecida da cidade. Bom, oi, alunos. Eu sou a Emma, professora de vocês. Estou vendo algumas caras novas. E tamanhos também. Muito bem, vamos começar com a saudação do sol. Fiquem na ponta do tapete. Inspirem com os braços lá em cima. Inspirem. Agora, abram os braços e vamos fazer a posição do cachorro olhando pra baixo. Vamos ficar assim por alguns segundos. Respirem. É mais difícil do que parece. Bom, vendo o tanto que você pensa, é difícil mesmo. Muito bem, continuem segurando. Inspirem. E bem devagar, vocês vão... Eu não consigo ficar. Olha, se você não consegue ficar na posição por 30 segundos, você não devia estar na minha aula. Me desculpa. Eu vou tentar melhorar. Você pode pelo menos ir pro fundo da sala. Eu não consigo ver ninguém atrás de você. Você tá bloqueando toda a minha visão. Claro. Agora, respirem bem fundo, juntem os pés e estiquem as pernas. Expirem e subam devagar. Namastê. 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 Muito bem, pessoal. A aula foi ótima. Vejo vocês semana que vem. Você aí. Espera um minutinho, tá bom? Claro. Tem alguma coisa errada? Eu imagino que depois de hoje você não vai voltar. Ah, bom. Eu sei que eu ainda não peguei o jeito, mas eu tenho que continuar tentando. Ah, eu não acho que isso seja uma boa ideia. Sabe, as minhas aulas normalmente são muito cheias e pra falar a verdade, você é um pouquinho... Ah, eu diria grande. Chama atenção. Ah, bom. E se eu treinar em casa? Assim eu vou... Olha, eu não sei como ser mais direta. Mas pra você fazer yoga, você precisa ter um certo... Biotipo. E você não tem. Tenta perder uns 20 ou 40 quilos. E aí você volta, tá bom? Mas... Eu tô tentando ser professora de yoga. É por isso que eu tô aqui. E você tá falando sério. Olha, o seu sonho é fofo, mas meninas gordas não fazem yoga. Você tem que ser magra. Olha. É assim que uma professora de yoga tem que ser. E não é você. Então não perde o meu tempo. Mas eu... Olha, eu tenho que dar outra aula. Então, é melhor você... Me desculpa. O que foi? Por que tá chorando? Eu nunca devia ter vindo aqui. Eu sabia que ia dar tudo errado. O que aconteceu? Eu fui completamente humilhada lá dentro. A professora disse que eu sou muito grande pra fazer yoga. Que só as magras podem fazer. O quê? Isso é loucura. Eu vou lá falar com ela. Não, mãe. Só... Só deixa isso pra lá. Eu não sei onde tava com a cabeça. Eu... Eu nunca vou ser professora de yoga. Ei. Escuta aqui. Você pode ser qualquer coisa que quiser ser. Desde que você lute por isso. E não deixa ninguém te dizer que não pode. Tá bom. Mas... O que eu devo fazer agora? Ela disse que eu não posso voltar. Você não precisa dela. Nem das aulas ou de mais ninguém. Vem, vamos pra casa. Eu tenho uma ideia. A mãe tinha um plano em mente. Quando chegaram em casa, ela procurou no YouTube alguns vídeos de yoga e disse pra filha praticar. A filha relutou, mas acabou concordando. Ela continuou praticando o tempo todo. Mesmo tendo dificuldades no começo pra fazer movimentos básicos, ela não desiste e continua tentando. Com o passar do tempo, ela começa a ficar muito melhor. Depois de algumas semanas praticando em casa todo santo dia, finalmente ela começa a pegar o jeito. A mãe fica muito orgulhosa. Ela tira algumas fotos da sua filha praticando yoga e posta tudo no Instagram e conta toda a trajetória da sua filha. No fim das contas, a filha começa a ser seguida por muitas pessoas que se sentiram inspiradas com a sua história. Ela nem consegue acreditar. E então, alguns meses depois, aquela jovem iniciante realiza o sonho de abrir a sua própria academia de yoga. Namastê. Namastê. Muito bem, pessoal. Até a próxima aula, tá? Muito obrigada. Oi. Emma? O que tá fazendo aqui? Eu vi no Instagram que você abriu uma academia de yoga. Então, eu vim dar uma olhada. Ah, tá bom. E como estão as coisas na sua academia? Não muito boas, na verdade. É que desde que você abriu esse lugar, as coisas começaram a ficar difíceis pra mim. Eu sinto muito. Na verdade, foi por isso que eu vim aqui. Eu tava pensando se de repente você tá contratando. Eu acho que talvez eu vou precisar mesmo fechar a minha academia e... Filha, você não vai acreditar. O que foi? Você tá na capa da revista de yoga. Tá brincando? Deixa eu ver. Ai, meu Deus! Isso é legal demais! Filha, tô tão orgulhosa de você. Obrigada por acreditar em mim, mãe. Deixa eu ver isso. De iniciante a profissional. Eu não acredito que colocaram você na capa. Não conheço ninguém que tenha conseguido isso. Mas eu não me entendo. Pensei que depois da minha aula você fosse desistir. Bom, eu já ia mesmo desistir. Até que alguém me disse que eu posso ser qualquer coisa que eu quiser ser desde que eu lute por isso. Adorei isso. Então, você acha que eu posso trabalhar aqui? Os professores de yoga devem fazer as pessoas se sentirem bem e não se sentirem pior. Então... Eu não acho que você seja assim. Me desculpe. Bom, eu tenho que ir dar outra aula. Mas, obrigada por vir aqui. Uma bola? Isso. Obrigado, Regina. Já era a hora de te ensinar a jogar bola, hein? Mas eu não gosto dessas coisas. é um ótimo presente. Você deveria ser mais grato. Agora, agradeço o presente à Regina. Obrigado, Tia Regina. De nada. sapatilhas de balé. Eu sei o quanto você queria começar com as aulas de dança. Então, eu tive que comprar pra você. E você comprou o conjunto completo. Obrigado, mãe. De nada, filho. Por que deu isso a ele? Porque ele fala de balé praticamente o tempo todo. Não quero meu filho por aí dançando como uma bailarina. Ele tem que brincar com bola, com... A gente fala sobre isso depois, tá bom? Por que não deixamos o Zen abrir os presentes agora? Eu quero... Esse aqui. Ei, você viu minha chave por aí? Ah, não. Ai, poxa, eu vou chegar atrasada. Eu podia jurar que... Já achei, mãe. Obrigada. Sério, Katrina? É assim que quer que nosso filho se vista? Henk, pra que falar desse jeito? Ué, que foi, pai? Você não gostou? Não é isso, meu bem. Seu pai é... Só um pouco mais tradicional. Não vai desejar boa sorte pra ele? É o primeiro dia. Pai? Tá tudo bem, querido. Vamos. Eu não sabia que só tinha meninas aqui. Eu posso ficar se quiser. Não, eu vou ficar bem. Tem certeza? Tá bom. Divirta-se. Vem cá. Olha. Uma mariquinha. Qual é a graça? Não me diga que veio até aqui pra dançar com a gente. Ah, é? Por quê? Tem algum problema com isso? Ah, não, nenhum. A não ser que seja uma mariquinha. Olá, pessoal. Acredito que todas vieram fazer o teste pra turma de balé. Algo engraçado, mocinha? Na verdade, temos um menino também. Mas pode contar como uma menina. Mariquinha. Já chega. Veio pro teste? Ah, eu vim. É... Eu posso fazer? Claro que sim. Vamos lá. Todos de pé. Vamos começar com as cinco posições básicas. Primeira posição, calcanhares juntos, dedos pra fora, braços pra baixo. Segunda posição, pé direito pra frente. Abram os braços, terceira posição à direita. Oito. Ok? Vamos lá. Vamos dar voltas agora. Vamos encerrar o dia com piruetas. Piruetas podem ser feitas em diferentes direções. Mas hoje a gente vai focar em derrores. Ou pra fora. Tipo, assim. Entenderam? Agora é a vez de vocês. Muito bom. Pés em ponta. Perfeito. Isso foi lindo. Obrigada. Certo. Vamos ver o que consegue. Ah, eu preciso de mais prática. Tudo bem. Eu tô aqui pra isso. Dê o seu melhor, tá? Então tá. Isso vai ser bom. Meu Deus. Você se machucou? Não, não, não. Eu tô bem. Só precisa de um pouco mais de prática. É, talvez. Ou talvez. Você se toque que balé é pra meninas. E não pra meninos. Mesmo que sejam mariquinhas como você. Você parece muito preocupada com ele. Por quê? Me fala. Tá com medo dele tomar o seu lugar? Até parece. Ele nem consegue fazer uma única pirueta sem cair. Isso não quer dizer que ele não vai melhorar. Falando nisso, todo mundo deve praticar. Só faltam algumas semanas até eu decidir quem vai entrar pra turma. Bom trabalho, pessoal. Até amanhã. Obrigada. Espero que não esteja pensando em voltar amanhã. A não ser que queira passar vergonha de novo. Não, eu não quero saber. Eu não vou voltar lá amanhã. Por favor, não deixe essas meninas maldosas atingirem você. Poxa, você sempre quis fazer balé. Não se eu for o único menino. Assim é muito vergonhoso. Pra onde você vai? Filho. Espera. Feliz agora? Por favor. A última coisa que preciso é de um sermão. Olha, tem um motivo pros meninos jogarem futebol e as meninas fazerem balé. Sempre foi assim. Os tempos mudaram, Hank. Ou eu achei que tinham mudado. Na verdade, isso foi ótimo. E eu espero que ele tenha acordado. Ele ainda é obcecado por balé. Agora ele só tá com medo de ser ele mesmo. Assim que ele começar a jogar esportes mais masculinos, ele nem vai pensar mais em balé. Ele só tá confuso agora. Tá dizendo que ele tá confuso desde os cinco anos. Como assim? Eu quero dizer, nós dois sabemos que desde que ele era criança, ele gostava de borboletas e unicórnios, né? Não de caminhões e armas. Você não pode forçar ele a gostar de algo que ele simplesmente não gosta. E como isso tem funcionado pra ele? Ele é feito de piada e vem pra casa chorando? Sim, mas não quer dizer que é errado gostar do que ele gosta. E não é culpa dele se as pessoas são maldosas. Você não quer que seu filho saiba que ele pode ser o que ele quiser nessa vida? Sim, só não queria que ele fosse uma bailarina. Por que ele não pode gostar do que os outros meninos gostam? Você se lembra da primeira vez que ele ouviu uma música da Ariana Grande no rádio? Depois disso, por um ano inteiro, ela era a única coisa que ele queria ouvir. Toda carona era, coloca a Ariana Grande, coloca a Ariana Grande. Ele teve uma festa de aniversário da Ariana Grande e até você se vestiu no tema. É, eu lembro. E nenhum dos outros meninos fizeram isso. Eles gostavam de super-heróis e de lutar. A verdade é que o nosso filho sempre foi diferente. Mas isso é o que o torna tão, tão especial. E nós temos que aceitá-lo exatamente do jeito que ele é. Eu não sei como fazer isso. E qual a outra opção que nós temos? Destruir o sonho dele pra ele ter rancor de você pro resto da vida? Pra ele crescer e fazer o que ele quiser do mesmo jeito? Nós não temos que mudar o nosso filho. Nós só temos que dar apoio pra ele. Então, qual o plano? Ele disse que não voltaria ao balé se não tiver outro menino, então... Bom, eu já imaginava que pudesse acontecer algo assim quando eu levei ele lá. Então, eu postei no Facebook pra ver se tinha outros pais com filhos que queriam fazer balé clássico. Por que você postou isso? As pessoas vão nos julgar. Pode, por favor, deletar. Tá brincando? Olha, olha todos esses comentários. Tem tantas outras mães que têm filhos que gostam de balé e que querem fazer aula também. Olha. O pai finalmente decide aceitar o filho exatamente como ele é. Alguns dias depois, a mãe levou o Zen pra praticar. No começo, ele não queria ir. Mas quando soube que outros meninos estariam lá, ele finalmente se sentiu confortável. Ele praticava balé no estúdio. Praticava sozinho na sua casa. Praticava até com a sua mãe e com o seu pai. O Zen continuou praticando e, com o tempo, começou a ficar realmente bom. Até que o grande dia do teste chegou. Certeza que não quer que eu vá com você? Eu vou ficar bem. Tá bom. Boa sorte. Amiga, você já tá dentro. Eu sei. Uau. E eu tô surpresa de te ver aqui. Achamos que nunca voltaria. Bom, eu achei que eu devia pelo menos tentar. Pra quê? Pra passar vergonha? É, você só vai passar vergonha na frente de todo mundo. Na verdade, eu andei praticando bastante e eu fiquei muito bom. Posso te perguntar uma coisa? Você escolheu balé porque tem medo de jogar esportes de meninos? Ah, não. Ah, então a mariquinha tá com medo de se machucar. Não, só me deixa em paz. Ah, olha como ele tá ficando sensível. Certeza que chora bastante também. Cuidado. Parece que ele vai começar a chorar. Ah, eu desisto. Zen? O que aconteceu? As meninas me enchendo de novo. Ai, eu sinto muito, querido, mas... Não deixa elas te atingirem. Elas são moldosas. Eu só quero ir pra casa, mãe. Filho. E aí, como foi? Não foi legal. Implicaram com ele de novo. Ele não quer nem entrar. Ficou mal por ele. Eu não sei nem o que fazer. Eu acho que vamos acabar voltando pra casa. Espera. Eu tenho uma ideia. Na verdade, só mantenha ele aí. Não sei se eu consigo. Alô? Vamos embora. Eu sei, meu bem, mas o seu pai falou... Não importa o que ele disse. Eu só quero ir embora. Tá bom. Pode colocar o cinto, por favor? O que você... Pai? O que achou? Ué, mas... Mas por que você tá vestido assim? Homens não podem ser bailarinos? Sim. Podem sim. Ok. Bela calça. Ah, obrigado. Pra ser sincero, eu achei que você ficaria feliz de eu não fazer o teste. Eu sei que você não queria que eu fosse bailarino. O antigo eu adoraria isso. Mas o novo eu... Percebeu que você pode ser o que quiser. Até mesmo um... Um bailarino? Sim. Até um bailarino. Não quero que você mude. Só quero te apoiar. Valeu, pai. Isso significa muito. Mas se mudar de ideia sobre... Hank, só para. Tá bom. Isso. Ok. Pra onde você vai? Eu vou provar pra essas meninas que meninos podem sim fazer balé. Vamos lá, bora. Tá bom. Isso foi incrível. Obrigada. Ok. Acho que você foi a última. O que quer dizer que é hora de tomar a minha decisão. Ei, espera. O Zay quer tentar. Bem-vindo de volta. Pode vir. Uau, Zay. Eu não sabia que o seu pai era uma mariquinha também. Ei. Sabia que eu posso te desqualificar pelo seu comportamento? É o que você quer? Foi o que pensei. Pode ir, querido. Boa sorte. Você consegue. Olha, tem outro menino participando. Zay. Você tá bem? Eu posso tentar de novo. Sinto muito. Todo mundo só tem uma chance. Então, eu não entrei na turma? Você realmente achou que tinha alguma chance? Você apenas passou vergonha de novo. Ei, pelo menos ele tentou. É entrando pro time ou não? Estamos orgulhosos. Disse ele de meia calça. Ei. Pode parar. Ok. Essa foi uma decisão bem difícil. Mas, infelizmente, só tem quatro vagas. Os escolhidos são... Casey? Kimberly? Alex? E o último é... O Clay. Parabéns, Clay. O quê? Você realmente vai escolher um menino? E não eu? Mas eu sou a melhor aqui. Pode até ser. Mas não vai te levar a lugar algum com essa atitude. Obrigada a todos por terem vindo. Eu espero vê-los no ano que vem novamente. Sinto muito que não conseguiu. Estamos muito, muito orgulhosos de você. Tá tudo bem. Pelo menos, eu tentei. Querido, espera. Eu sinto muito que não foi bem hoje. Mas aqui. Tem uma outra equipe por aqui que tá procurando por mais bailarinos. Tenta lá. Eu agradeço. Mas eu acho que eu não vou mais fazer bailar. Ah, ok. Sem problemas. Se cuidem, pessoal. Obrigada. Obrigada. Eu tô... Bem surpresa. Achei que você amava bailar. É, eu achei que era... Seu sonho? Eu acho que era só uma fase mesmo. Talvez eu tente de novo no futuro. Mas eu tô pronto pra outro esporte. Tá bom. O que tá pensando? Eu não sei. Talvez líder de torcida? O que acha, pai? Disse que eu posso ser o que eu quiser na vida. Não é? Sim, é verdade. Eu tava brincando. Na verdade, eu tava pensando em futebol. Sério? Ok. O que você quiser. Que tal a gente praticar um pouco? Sim. Parece um bom plano. Mas posso me trocar antes? Essa calça é um pouco... Apertada. Apertada. Ah, 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 ah